Quando você, junto comigo, nesta casa do Mulher.com, recebe alguém pela primeira vez, a gente dá as boas-vindas! Prazer! Prazer em te conhecer, prazer em estar aqui nesse programa. Uma boa tarde a todos que estão aqui, uma boa tarde a todos que estão em casa. Olha aí! Olha, gostei demais! E hoje tem aqui uma... Eu sou suspeita, né? Gosto demais de frango. E você trouxe uma receita diferente, eu gostei dessa. Hoje a gente vai fazer, Rita, um filé de coxa e sobrecoxa assado ao molho mostarda com laranja. Tá? É uma receita prática, fácil de fazer. Então, vamos lá? Nós vamos fazer o seguinte, o que você vai fazer agora? Vai temperar? Primeiro? Aqui a coxa e a sobrecoxa já está desossada, já está higienizada, bem lavadinha, limpinha. Agora vamos temperar. Tá, o que você vai colocar aqui de tempero, só pra gente poder fazer isso na hora do intervalo? Então, três colheres de mostarda, uma colher de chumichurri natural, uma colher de colorau, uma colher de alho triturado e sal a gosto. Então é com estes temperos que nós vamos pro intervalo e pode começar a colocar, porque aí a gente já vai aprendendo aqui. A gente volta já! De volta com a mulher.com e exatamente o que a Elisa fez durante o intervalo, foi o que ela falou que ia fazer. Colocar todos os temperos aqui naquele frango que já estava limpinho, tirou todas as gordurinhas, deixou a pele, né? Mas tirou o excesso e bonitinho ficou na forma. Você só misturou os temperos? Só misturei o tempero. E você falou uma coisa que eu gostaria de comentar com quem está em casa? Esse tempero aqui é o chumichurri, ele é o natural. Tem um defumado e também tem o natural. Eu procuro trabalhar com os ingredientes mais natural possível, tá, Rita? E aqui a gente colocou todas as sobrecoxas, né? Colocamos toda a pele dele voltado para cima, porque agora a gente vai levar ao forno por 30 minutos a 200 graus, até que ele fique douradinho, com a pele bem crocante e a carne por dentro macia. Não precisa colocar papel alumínio? Não, pode levar diretamente ao forno. Ok. Ok, posso levar? Pode, pode levar. Deixa eu ajudar você e abrir aqui pra você. Tá com a mão. Ui, tá quente. Aqui. Cuidado. Bom, aqui o forno já está a 200 graus. Quanto tempo de forno? 30 segundos. 30 minutos. 30 minutos. Vamos colocar aqui 30 minutos. Pronto. Pronto. Mas como na TV é um passe de mágica, ela já trouxe, claro, assada, enquanto aquele assa. Exatamente. Então agora vai ficar aqui assim. O frango possui só, mas os temperos, ele vai soltar essa calda aqui. Agora o segredo desse frango está aqui nesta calda. Dá licença, Rita. Vamos separar a calda do frango. Pega o pegador. Exatamente isso. Peraí, deixa eu fazer assim também, por si. Vamos deixar separado. Agora vamos acrescentar 100 ml de suco de laranja. Pode espremer a laranja se quiser. Pode espremer. Esse aqui é um suco, ele é natural também, tá? Tá? Só que aqui como a gente tem um curto tempo, eu já deixei preparado. Ok. Ok. Mais três colheres de mostarda. Para dar um toque final. Você também pode acrescentar os ingredientes na sua casa. A mostarda eu procuro não pôr muito, para não ficar aquele gosto muito forte. Ficar algo suave. Um tempero bem suave, gostoso. Ao mesmo tempo sentir o tempero, mas ao mesmo tempo também não ficar forte para não vir, ficar algo ruim no estômago. Um aço ou algo do tipo, entendeu? E uma das coisas que a Elisa estava conversando comigo, agora no momento do intervalo, ela tem um restaurante aqui, bem próximo da Associação do Senhor Jesus, ali no Jardim São Marcos. É o que delícia, né? Isso, o restaurante que delícia. E eu achei interessante, porque ela falou, Rita, as verduras eu vou buscar na horta. Isso. E tudo que você usa lá, você usa ingredientes, os mais naturais possíveis. Os mais naturais possíveis, Rita. Então, eu uso alho triturado no dia, cebola triturado no dia, tempero caseiro, cebolinha, salsinha, um pouquinho de colorau, chumichurri natural, eduguedes natural, né? E todas as folhas e verduras diretas da horta. E feita todos os dias, para que venha a ser uma comida fresca e caseira. Porque todo mundo quer isso, né? Uma comida gostosa, com gosto de casa de mãe, com casa de vó, né? Ou até mesmo a sua própria casa, aquela comida gostosa que você faz. Não só a comida. E o que ela fez hoje foi trazer uma das receitas que ela serve lá no restaurante. Isso, por sinal... Eu achei muito legal. Por sinal, Rita, essa receita é a queridinha da casa. Ah, é? Uma das, né? Porque tem várias. Você tem uma colher menor? Não. Essa aí dá? Dá sim. Aí aqui a gente colocou já o caldo do frango, o suco da laranja, a mostarda. Aqui é o amido de milho, a gente vai engrossar esse caldo. Você pode deixar esse caldo encorpado da maneira que você quiser. Se você quiser um pouco mais grosso, você coloca um pouquinho mais de amido. Se quiser um pouquinho mais ralo, mais fininho, coloca menos amido. Tá. Tá certo? Então é no amido que a gente vai ver a textura. Isso. O sabor já tá todo aqui. Já tá todo aí. Não precisa colocar mais nada. Mais nada. Tá? Agora que mais... É, eu aumentei bastante. Daqui a pouquinho já vai começar a ferver. Já tá começando a se movimentar ali devagarinho. Agora, hoje você trouxe coxa e sobrecoxa de frango. Desossada. Desossada. Esse molho eu poderia usar em uma outra carne? Pode sim. Esse molho você pode usar em um lombo assado. Você pode usar em um pernil também. Olha que legal. É excelente. Pra todo tipo de carne branca, ela é excelente também. Então esse molho é um coringa. É um coringa. Ele é perfeito pra pratos de carnes brancas perfeitos. Olha, gostei disso. E aqui é uma carne, Rita, que algumas pessoas que estão fazendo alguns tipos de dietas também podem usar. Por ser uma carne de frango, ela não é uma carne que fica pesada no estômago. Entendi. Entendeu? E é ideal pra servir com arroz branco, uma salada tropical, uma salada de alface, uma salada de rúcula com queijo branco, né? Então é um prato que é ideal pra muitas coisas. Pode servir no jantar, em um almoço, no jantar mais fino, também no jantar do dia a dia. E de um custo e benefício muito acessível. Opa! Falou a nossa língua. Bom, gostoso, saudável e barato. Aí a gente gosta. Aqui o molho já está fervendo. Agora vamos acrescentar o amido de milho aos poucos. Pra você sentir a textura aos poucos. Uhum. Agora é só cozinhar o amido. Agora é só cozinhar o amido. É muito prático, uma receita prática, rápida. Pode desligar, Rita. Pode desligar? Pode desligar. Tá desligado. A textura. Olha. A cor. Ele ficou grosso, porém, quer dizer, ficou encorpado e não grosso. Exatamente. Ficou bom. E de uma textura maravilhosa. Agora vamos pegar aqui. Vamos pôr sobre essa coxa. Deixa eu tirar aqui pra você, se não pode. Por favor, Rita, você está sendo minha auxiliar hoje. Ai, que delícia. Adoro quando me deixam ajudar. Agora você vai pôr sobre a coxa assada, né? Por isso que a pele tem que estar bem moreninha, crocante. Pra quando você for comer, sentir esse... Essa crocância e o macio da carne por dentro. E olha, meia hora no forno, com toda aquela calda que saiu do frango, junto com os temperos, aqui ele vai continuar fervendo. Eu vou pôr pra cá, tá? Pronto. Aqui vamos finalizar com cebolinha. Tem pessoas que gostam de cheiro verde, né? De salsinha, tem pessoas que gostam de coentro e tem pessoas que gostam de cebolinha. No meu público, eles gostam mais de cebolinha. Então vou finalizar com cebolinha. Mas você que está em casa, que vai fazer essa receita, pode finalizar com o que você desejar. Essas ervas frescas. Isso. Eu acho... Eu gosto muito de alecrim. Adoro jogar. Pode pôr também, tá? Um alecrim. Pode colocar também? Pode pôr. Pode usar e abusar, ficar à vontade. Aqui está o prato pronto. Olha que delícia. E é claro que apesar dela ter montado um prato tão maravilhoso, com arroz, com saladinha, é tão bonitinho. Olha aqui, gente. Tem até tomatinho do lado de cá. Olha aqui que delícia. Mas aqui, para você ver o frango, eu vou pedir a ela que coloque um pedacinho aqui para mim, para eu experimentar. Aí, obrigada. Não, não só já é o suficiente. Olha, eu estou com água na boca, Elisa. Vem pertinho de mim, vem cá. Aqui, Rita, está com a salada tropical, com manga e tomate cereja. Manga e tomate... Hum, delícia. Fica à vontade. Hum, delícia. Bom demais. Gente do céu. Esse caldinho, que delícia, Elisa. Esse caldinho fica maravilhoso, tá? Meu Deus do céu. Olha, gente. Eu vou até fazer assim, ó. Sabe aquela coisinha de você pegar o molhinho assim? Hum, dá uma... Ih. Hum. Essa quantidade de mostarda que você colocou para assar e depois você colocou no molho, ficou perfeito. Uhum. Não roubou a cena. Aparece o sabor dos temperos que você colocou. Isso aqui está muito gostoso, Elisa. E também aparece o sabor do frango, né? O tempero não tira o sabor da carne, do frango. E olha, para você que está aí assistindo, eu não sei se você vai conseguir dar uma olhadinha aqui, você percebe que todo o frango ficou macio, ó. Você consegue ver, ó. Macio. Deixa eu tirar a pele daqui, que é... Aí. Ó. Olha que macinho. E bem cozidinho, olha. Esse é o importante, né? Deixar o tempo no forno e você... Para porque ter o cozimento correto. Isso. É por isso que é bom, Rita, deixar sempre a 200 graus. Porque ele vai cozinhar no meio do peito do frango e gratinar a pele de frango em cima. Se você colocar numa temperatura mais alta, vai queimar a pele do frango e o peito por dentro vai ficar cru. Então, a temperatura ideal é 200 graus. Perfeito. E olha só, eu quero agradecer aqui a chefe Elisa Rodrigues, que está aqui conosco. Nós já disponibilizamos aí os contatos da Elisa. Eu espero que um dia você possa ir lá no restaurante dela, claro, aproveitar, né? Sim, com certeza. Para experimentar esses pratos de pertinho. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você, meu amor. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Quero só agradecer a todos, né? E mandar aquele abraço à minha Paraíba. Aos meus pais que estão lá me assistindo, aos meus irmãos, toda a minha família e toda a minha clientela daqui de Valinhos. Que Deus abençoe. Como chama papai e mamãe? Francisca e Cícero. Ai, papai e mamãe. Olha, Francisca e Cícero, um beijo para vocês. Vocês têm uma filha linda e uma neta maravilhosa. Gente, a filha dela está aqui, eu achei que era irmã dela. E você também é maravilhosa, Rita. Que delícia. Então, gente, que delícia, tá vendo? Que delícia. E olha, eu vou para o intervalo, mas a gente volta já, porque Bete Camargo está nos esperando no próximo bloco. E aí E aí Tchau, tchau.